Palhaços foram usados por uma concessionária lá no noroeste do estado para orientar os pedestres sobre o uso das passarelas. Só em um dos trechos ali urbanos da BR-376, em Presidente Castelo Branco, quatro atropelamentos foram registrados neste ano. Todos eles do ladinho das passarelas. Balança! Atravessar a passarela hoje teve uma apitada de bom humor. A gente vê que a população ainda tem uma certa resistência para aderir à passarela. Até por isso que a gente está passando por aqui hoje, né? Justamente porque é algo necessário para a saúde das pessoas. Mais seguro. Mais seguro, bem mais seguro. Bem mais seguro. A orientação é para não se arriscar em meio aos carros e usar somente as passarelas nas rodovias. Somente aqui no perímetro urbano de Presidente Castelo Branco existem duas passarelas na BR-376. Essa que você acaba de ver e essa outra em que nós estamos. Mesmo assim, as pessoas se arriscam e acabam sendo atropeladas na rodovia. E esse é o objetivo desse grupo aqui de palhaços, viu? Levar de forma descontraída a importância de não arriscar a vida. E quem tentar passar fora da passarela... A gente puxa a orelha! Tá dado o recado, né, gente? E olha só quem mereceu um puxão de orelha. Este pedestre se arriscou e passou no meio dos carros. Ainda bem que não aconteceu nada. Mas nem sempre é assim. Esse ano, nesse trecho aqui, nós já tivemos quatro atropelamentos, né? Inclusive, até após a implantação na passarela, tivemos dois casos. Aí foi colocado mais essa tela de proteção aí. E agora esse trabalho que nós estamos fazendo de conscientização aqui para o público. É um trabalho de conscientização, sabe? Saber que a gente está ajudando as pessoas a entenderem que isso aqui é pela segurança deles. A BR-376 é uma das principais rodovias do Paraná. E é bom mesmo o pedestre ter sempre em mente os motivos para não se arriscar. Eu trago no período da tarde a minha neta para a escola e eu já incentivo ela a usar a passarela, que é o certo, né? Não vou pôr minha vida em risco nem da minha filha, né? Da minha neta. E aí